Música É pra você meu coração É pra você meu coração É pra você meu coração Música Música Um, dois, três, pampas Atenção pipoquinha que nunca teve um bamba ou perdeu o seu Esse vídeo é pra você Eu sou a Manu e vou contar pra vocês como eu transformei meu tênis velho em um bamba da sorte Ingredientes Tênis, nesse estilo branco, por causa do modelo que eu escolhi Tinta pra tecido amarela, azul e vermelha Um par de cadastro vermelho Um lápis e uma borracha Jeans Cola quente, tesoura, fita adesiva Agulha e linha Esmaltes, branco e vermelho E agora os ingredientes extras Um negócio que brilha Uma caneta permanente Um esmalte brilhoso Muito tempo e paciência Lembrando que vou mostrar como eu fiz Não precisa fazer igual, mas eu espero que ajude vocês a confeccionar o seu próprio Agora se seu tênis tá todo sujo e rabiscado que nem o meu Faz o seguinte Pega o tênis, taca na água sanitária e espera sair toda a mancha e etc. O meu levou 3 horas Lava tudo e põe pra secar No dia seguinte você pode rabiscar ele com um lápis pra saber onde pintar Sugiro que use algo pra marcar o tamanho do coração Esse aqui Para os dois ficarem do mesmo tamanho Eu usei borracha mesmo Traça uma linha no meio pra saber onde marcar as pontas e depois é só seguir Estica essa linha pra cima e pra baixo pra fazer os outros corações e tenta manter a mesma distância entre eles E quando terminar de fazer todos os corações Antes de pintar, faça borracha entre eles pra tirar a marca da linha vertical Porque não queremos que ela apareça depois Quando acabar, já pode começar a pintar Uma cor por vez, pra não borrar tudo, por favor Comecei pelo azul e tive que esperar até o dia seguinte pra continuar Depois pintei o vermelho e o amarelo Cada um em um dia Também anotei a sequência de cores do bambu original Pra ser fiel, mas não precisou fazer isso Usei o teco vermelho que brilha pra colocar no lugar do coração vermelho Pra dar um tchan Em vez de pintar, sabe? E fixei com cola quente Depois peguei o jeans Cortei Usei a cola quente pra fixar a base Aqui e aqui dos lados Pra poder costurar a borda depois Eu também aconselho vocês a posicionarem e prenderem com o alfinete como eu fiz Pra ter certeza de que nada vai sair do lugar durante a colocação da cola Também vocês podem cortar o excesso de tecido ao redor, claro Mas deixando um espacinho pra poder a gente fazer a borda depois Ah, eu tinha feito a bainha de dentro pra um melhor acabamento E não podemos esquecer dos buraquinhos do cadarço Que furei e cortei com tesoura de unha e fiz acabamento com costura Depois usei a fita pra marcar onde eu ia pintar pra fazer isso daí Pra não borrar o tênis E usei caneta permanente pra colocar meu nome atrás Já que também o nome da marca já tinha saído E usei o esmalte brilhante pra destacar essas argolinhas que já estavam apagadas, tadinhas O esmalte vermelho usei pra fazer essa linha E isso aqui E o branco usei pra tirar a linha preta do lado e fazer isso aqui Daí foi basicamente Um, dois, três, bam, bam Obrigado por assistir até aqui Um beijo da Manu E nos vemos depois Um beijo da Manu E aí O que é isso?